Há um mistério Fico sem jeito quando a vejo Sinto amor mais que um desejo E não consigo nem sequer me aproximar Pois em tudo que você faz Existe sempre um algo a mais Que me impede deste amor lhe confessar Quero compartilhar deste seu mundo Todas as horas, minutos e segundos Viver este amor pra toda a vida Minha querida, só eu e você Quero em seus sonhos sempre estar Talvez em sonhos queira me amar E deste seu sonho tão lindo Irá despertar sorrindo Com um intenso brilho Refletido em seu olhar E quando o dia amanhecer Possa um milagre acontecer E então pra sempre queira comigo ficar Quero compartilhar deste seu mundo Todas as horas, minutos e segundos Viver este amor pra toda a vida Minha querida, só eu e você Quero compartilhar deste seu mundo Todas as horas, minutos e segundos Viver este amor pra toda a vida Minha querida, só eu e você Viver este amor pra toda a vida Minha querida, só eu e você A CIDADE NO BRASIL